Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. E aí, edição de terça-feira, 21 de julho de 2020. Vamos às manchetes! Crivella anuncia fechamento de 200 leitos de enfermaria do Hospital de Campanha do Rio Centro. Na coluna do servidor de Palombo Saavedra, servidores estaduais temem que suspensão de cobrança de consignados seja revogada. Clor de Lis, não comparece a depoimento sobre adoção irregular. Na coluna do servidor de Palombo Saavedra é preso e suspeito de estuprar fiéis em rituais religiosos em Coitiba. Sexóloga e achada morta, nua, dentro de hotel, 5 estrelas. Sindicatos pedem investigação de racismo nas lojas McDonald's. A aprovação de Bolsonaro cresce pela quarta vez seguida e chega a 30% em dica precisa. Gabriel Puliese volta ao Instagram com vídeo e dispara. Foi difícil me perdoar. Adiar mudanças no Fundeb para 2022 é sinalização muito negativa, diz Rodrigo Maia. Presença da Câmara do Senado. SPJ, Lula pede que o governo dê informações sobre FBI e Lava Jato. Dias Toffoli deixa o hospital após um acidente doméstico leve. Bailarina do Faustão é presa por desacato em Santa Catarina. Tudo começou com uma denúncia de festa com São Alto em apartamento de luxo. Jorge Jesus deu certo no Flamengo completamente por acaso, afirma o comentarista. Faustão quebra o protocolo e manda recado para apresentadores da Record no Domingão. Anitta confirma fim de namoro com Gui Aújo. Na coluna de Fábio Oliveira, nunca tivemos a prática de mexer um celular do outro, diz Marília Mendonça sobre Luílo Ruf. Cantor gravou um story sobre o fim de sua relação. Na coluna do WhatsApp, é falso que Globo aumentou o gráfico para manipular o número de mortes por Covid-19 em Petrolina, Pernambuco. Ainda no WhatsApp, é falso que Alexandre de Moraes proibiu o uso da hashtag FOSTF. E ainda no WhatsApp, é falso que o governador da Bahia recolheu hidroxicloroquina dessa farmácia e proibiu o seu uso. E no final do jornal, uma piadinha bem divertida para vocês. Essas outras notícias você vai saber logo mais do Jornal André Mourinho, que já está no ar a você. E você, já deu seu like bem gostoso hoje? Não, cara, dê com vontade, viu? Nos meus vídeos, incluindo os vídeos do Jornal André Mourinho. E mais, já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Inscreva-se no meu canal. O canal é este aqui, ó. Canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Meu amorinho é com M de mamãe no final, tá gente? Nunca se esqueça disso. Então, canal André Mourinho. Simples assim. Ó, e mais. Você já ativou o sininho? Não? Então ative o sininho. Blim, 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 blim. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos do nosso Jornal André Mourinho e dos meus vídeos aleatórios. Certo? E agora, as notícias, por favor. Crivella anuncia fechamento de 200 leitos de enfermaria do Hospital de Campanha do Rio Centro. Segundo Crivella, a unidade de atendimento para a paciente com a Covid-19 continuará funcionando, mas com um número reduzido de 200 leitos de enfermaria, mas com um número reduzido de espaços para atendimento. O hospital de campanha não vai acabar. Ele tem 500 leitos e nós estamos fechando 200 leitos de enfermaria. Ah, já sei, já sei. Prefiro disso. O hospital de campanha não vai acabar. Ele tem 500 leitos e nós estamos fechando 200 leitos de enfermaria porque a demanda, graças a Deus, há 40 dias não para de cair. Agora, os 100 leitos de UTIs, os centros de imagens cirúrgicos e de hemodiálise vão permanecer, disse o prefeito. Durante a live realizada em suas redes sociais, o prefeito também anunciou que os equipamentos comprados para a unidade serão distribuídos para outras unidades da rede municipal. Todos os equipamentos vão para os hospitais da nossa rede. Todos esses equipamentos vão deixar nossos hospitais muito mais modernos para atender nossos pacientes. Na coluna de servidores para a nossa vebra, servidores estaduais temem que suspensão de cobrança de consignado e seja revogada. Categorias lembram que no município do Rio, Crivella anunciou um acordo com os bancos pagantes à medida e que no estado, Vissell não falou sobre isso. Como a coluna antecipou, no sábado, na edição online, saiu ontem no dia oficial do estado do Rio, o decreto do governador do estado, Wilson Vissell, que suspende a cobrança pelos bancos das parcelas dos consignados de servidores por quatro meses. O texto regulamenta uma lei de autoria talerde que garante a medida para o pessoal da ativa, aposentados e pensionistas. Porém, há um receio por parte dos servidores, o de as instituições financeiras recorrem à justiça para uma decisão liminar que revogue a lei. O funcionalismo lembra que no município do Rio, o prefeito Marcelo Crivella negociou com os bancos antes de editar a lei que prevê o meio do benefício às categorias, incluindo comissionais ao longo deste ano. E que, na ocasião, Crivella anunciou o acordo com as instituições financeiras enquanto vício, não falou sobre isso. Flor de Lis não comparece a depoimento sobre adoção irregular. Deputada Federal ia depor na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Interói. A deputada federal Flor de Lis, do PSD, não compareceu à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Interói, na região metropolitana, onde era esperada para prestar depoimento nesta segunda-feira sobre as acusações de que teria adotado uma menina de forma irregular. De acordo com a defesa da parlamentar, Flor de Lis tinha outros compromissos nesta segunda-feira. Os advogados disseram que vão pedir uma nova data para o depoimento. A deputada federal é investigada por não apresentar provas da adoção de uma menina de 8 anos, atualmente adolescente. No ano passado, ela chegou a prestar esclarecimentos sobre a adoção da filha ao Conselho Tutelar. O inquérito foi aberto em outubro do ano passado. Não foi divulgada a data para a qual o depoimento será remarcado. Pai de santo é preso suspeito de estuprar fiéis em rituais religiosos em Curitiba. Os investigadores afirmam que os estupros ocorriam durante os rituais religiosos em uma casa de oração no bairro Pinheirinho, na zona sul da capital. Um homem de 29 anos que se apresentava como pai de santo foi preso nesta segunda-feira, dia 20, em Curitiba, capital do Tuaná, suspeito de enganar, estuprar e manter sob carceiro privado mulheres que buscavam ajuda para resolver problemas espirituais e financeiros. A prisão atendeu o pedido apresentado pelo Ministério Público do Paraná por meio da primeira promotoria de infrações penais contra crianças, adolescentes e idosos de Curitiba. Os investigadores afirmam que os estupros ocorriam durante os rituais religiosos em uma casa de oração no bairro Pinheirinho, na zona sul da capital. As vítimas, incluindo uma adolescente de 14 anos, seriam pressionadas a aceitar os abusos sob a justificativa de que, deste modo, alcançaria uma cura para os males que apresentavam. Uma dessas mulheres abusadas chegou a ficar grávida do pai de santo, segundo informou a promotoria. A denúncia diz ainda que, pelo menos, duas vítimas chegavam a ser mantidas em condição análoga à escravidão e submetidas por meio de coação a trabalhos forçados com jornadas de até 20 horas. A esposa do suposto líder religioso também foi presa por coautoria na prática do crime de violação sexual mediante fraude, já que, segundo o depoimento escolhido pelo Ministério Público Paranaense, ela preparava as vítimas para os rituais religiosos, tendo plena consciência de que seria praticada violência sexual. Já o homem foi denunciado pelos crimes de charlatanismo, estupro, sequestro, cárcere privado, redução à condição análoga à escravidão e violação sexual mediante fraude. Segundo a Polícia Civil do Paraná, seis mulheres que se apresentavam como vítimas do país santo já foram ouvidas pelos agentes. Sexóloga e achada morta nua dentro de Hotels 5 Estrelas. Há suspeita de que Ana vinha recebendo ameaças de cobradores de dívida. Ana Ambar Sumian foi encontrada morta em um quarto de Hotels 5 Estrelas. Uma sexóloga de TV famosa em toda a Rússia foi encontrada morta nua na cama de um Hotels 5 Estrelas em Moscou. Ana Ambar Sumian, de 26 anos, que saía com um homem momentos antes de sua morte, informou a polícia russa. Os políticos constataram que ela já estava sem vida há pelo menos oito horas. Uma bolsa prada e um vestido preto estavam sobre a cama ao lado do corpo. Além disso, pílulas com prescrição médica encontradas em seu quarto de hotel também foram enviadas para análise. A polícia está investigando um homem visto por câmara de segurança saindo de forma suspeita da cena do crime. Ela é a casada com um empresário. Há suspeita de que a sexóloga venha recebendo ameaças de cobradores de dívida. Sindicatos pedem investigação de racismo nas lojas McDonald's. O ofício foi encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, MPT. Sindicatos enviaram o ofício do dia 20, segunda-feira, ao Ministério Público do Trabalho, MPT, pedindo a criação de uma força-tarefa de procuradores para investigação em âmbito nacional de denúncias de racismo institucional nas lojas McDonald's. O documento contém os relatos de seis ex-funcionais do McDonald's que alegam ter sido sistematicamente humilhados e assediados por seus supervisores em casos de discriminação e preconceito racional. De acordo com a legislação brasileira, uma empresa que se envolve em racismo estrutural sistêmico comete um crime. Segundo o ofício, os fatos descritos na denúncia ocorreram em quatro estados nos últimos três anos. A maioria dos trabalhadores é a menor de 18 anos na época. Os crimes incluem expressões pejorativas com relação à cor das vítimas e ofensas sobre seus cabelos. Funcionais relataram ter sido chamados de neguinha de cabelo ruim, cabelo duro, macaca e pretinha suja por seus superiores. Uma das profissionais diz que foi impedida de trabalhar durante o evento internacional da rede de festival por causa da cor da sua pele. Em seu relato ao MPT do Paraná, ela contou que também foram excluídas as pessoas gordas e homossexuais do evento. As entidades pedem também a ampliação das investigações já conduzidas para a procuradoria de outro trabalho da nona região em Curitiba. De acordo com o documento, há fortes indícios da prática de racismo institucional e os 16 casos apurados até o momento e indicam condições indignas de trabalho e negligência na empresa. Tais práticas podem estar acontecendo em um universo considerável de lojas McDonald's no Brasil sem que a empresa adote medidas concretas e efetivas para evitá-las, explicitando-se o descaso e negligência com a situação para se dizer o mínimo, o que evidencia possível racismo na corporação de ordem organizacional. Relatam as entidades no ofício. Além de exigir que a empresa assuma o problema e tome iniciativas para proibir os casos de racismo, os sindicatos solicitam a realização de um censo na empresa para afirar a quantidade de funcionais negros que hoje trabalham na rede, assim como os carros que ocupam a renda média, idade e gênero. A empresa deve esclarecer se existem programas de conscientização da questão racial e treinamento dos gerentes para saber lidar com esses problemas no dia a dia, afirmou Alessandro Vietri, advogado responsável pela queixa. É essencial que haja um canal de comunicação eficiente e sigiloso para que as vítimas possam denunciar de forma segura. Para acompanhar a questão de perto, com o auxílio das centrais sindicais, o MPT deve realizar um trabalho de campo a fim de levantar os números dos trabalhadores que prestam serviço à empresa, com recorte de raça, cor e gênero, possibilitando a criação de um observatório permanente e transparente, acrescentou. De acordo com os sindicatos, somente no Brasil, a empresa McDonald's emprega cerca de 40 mil pessoas. O ofício foi assinado pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, União Geral dos Trabalhadores, o GT, e Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço de Comércio, Contratos, e enviado à presidenta da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades do MPT de São Paulo. Posicionamento. Arcos Dourados, que opera as franquias de lojas do McDonald's no país, disse em nota que não teve acesso ao documento e, portanto, não pode se posicionar sobre a questão. Arcos Dourados, ou Arcos Dourados, reitera o seu total compromisso com a promoção de um ambiente de trabalho inclusivo e de respeito. Além disso, a companhia informa que não tolera nenhuma prática de assédio ou discriminação, diz a nota. A empresa informou que promove treinamentos básicos em seu código de conduta para comunicar e conscientizar funcionários sobre os seus valores corporativos em relação à diversidade e forma de ser e que mantém um canal de ouvidoria para denúncias aberto a todos os empregados, além de realizar campanhas de comunicação sobre o tema de diversidade e inclusão. A aprovação de Bolsonaro cresce pela quarta vez em seguida e chega a 30%, indica a pesquisa. A aprovação do presidente ficou 5 pontos percentuais acima do pior momento registrado em maio. A aprovação do presidente Jair Bolsonaro que hoje está sem partido subiu 2 pontos percentuais entre os dias 20 de junho e 20 de julho de acordo com pesquisas de opinião XP e PESP. As ações que consideravam Bolsonaro ótimo ou bom oscilou de 28% para 30% dentro da margem de erro de 3,2 pontos percentuais. Com a elevação a aprovação ao presidente ficou 5 pontos percentuais acima do pior momento em maio. É a quarta elevação consecutiva da avaliação positiva do presidente. Na passagem de junho para julho a proporção dos que consideram Bolsonaro ruim ou péssimo cedeu de 48% para 45% ainda dentro da margem. Os que enxergam o governo como regular passaram de 22% para 24%. Expectativa A expectativa da população para o restante do mandato de Bolsonaro também melhorou. Os que consideram que o presidente fará um governo ótimo ou bom nos próximos anos subiram de 29% para 33%. Enquanto a avaliação ruim ou péssima se deu de 46% para 43%. Economia A avaliação acerca da economia brasileira também melhorou desde junho. A proporção de pessoas que consideram que a economia está no caminho certo subiu de 29% para 33%. Enquanto os que veem a economia no caminho errado caiu de 53% para 52%. todas as avaliações estão dentro da margem de erro. A razão das pessoas que enxergam chance grande ou muito grande de manter o emprego nos próximos 6 meses subiu de 44% para 46%. Os que consideram que a probabilidade de continuar empregados é pequena ou muito pequena caiu de 48% para 46%. Ao mesmo tempo a razão dos que consideram que suas dívidas devem aumentar ou aumentar muito nos próximos 6 meses cedeu marginalmente de 33% para 32%. Enquanto os que esperam que as dívidas diminuam ou diminuam muito aumentaram de 21% para 23%. Sobre o uso do auxílio emergencial 36% da população afirma que já recebeu benefício enquanto 6% dizem que ainda vão receber e 57% afirma que não vão receber porque não se enquadram nos critérios. Entre os que tiveram direito ao benefício 39% afirmaram ter usado recursos para comprar alimentos e produtos para o abastecimento de casa 18% para pagar as contas e 16% para quitar as dívidas A pesquisa XP e PESP realizou mil entrevistas telefônicas entre os dias 13, 14 e 15 de julho A amostra foi ponderada por sexo tipo de cidade região idade porte do município região ou melhor religião desculpa religião ocupação nível educacional e renda do entrevistado Gabriela Poliese volta ao Instagram com um vídeo e dispara foi difícil me perdoar depois de sumiço a blogueira Fitness postou em vídeo de quase 13 minutos após quase 3 meses longe do Instagram após ter dado uma festa em plena pandemia Gabriela Poliese voltou nesta segunda-feira dia 20 a blogueira Fitness postou um vídeo de quase 13 minutos no qual começou dizendo que viveu momentos extremamente necessários fora da internet ela ainda admite que o aprendizado veio infelizmente de um erro imatur e inconsequente para quem não se lembra aquele dia que eu fui a quarentena e reuni alguns amigos aqui em casa fiquei bêbada falei besteira naquele dia eu estava muito feliz esqueci do mundo não quero apagar esse erro e nem esperei esse tempo para ser esquecido não desabafa Poliese no vídeo ela ainda segue dizendo que este erro a fez perder muita coisa a fez perder muita coisa mas que o que mais perdeu foi a ela mesma como se num momento de fragilidade você acreditasse em tudo aquilo que falam de você foi difícil me perdoar diz ela pedindo desculpas adiar mudanças no Fundeb para 2022 é sinalização muito negativa diz Maia Maia afirmou que o governo não tem uma proposta concreta sobre alterações ao novo Fundeb mas sim ideias soltas o presidente da Câmara Rodrigo Maia do DEM do Rio afirmou nesta segunda-feira dia 20 que é preciso implementar as mudanças do novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica Fundeb já no ano que vem a intenção do governo é adiar as alterações do fundo que financia a Educação Básica para 2022 para Maia contudo esta seria uma sinalização muito negativa Maia afirmou que o governo não tem uma proposta concreta sobre alterações ao novo Fundeb mas sim ideias soltas é importante que o governo participe agora foi um ano e meio sem participação do governo o texto está muito consolidado tem muito apoio mas isso não significa que não devemos ouvir o governo disse sobre o uso de recursos do fundo para financiar um programa de renda mínima Maia afirmou que o Fundeb deve se direcionar apenas para projetos na área da educação o relatório da professora Dorinha do DEM do Tocantins aumenta a complementação da União de 10 para 20% para ele o debate sobre este patamar mas está bem consolidado o governo contudo quer destinar 5 pontos percentuais dos 20% ao renda Brasil programa social ainda em estudo e deve substituir o Bolsa Família se o governo quiser fazer um outro programa para educação dentro do Fundeb dependendo da redação pode ser aceito mas precisa ser para educação declarou Maia o deputado considerou que seria positivo por exemplo uma proposta do governo com novas medidas de auxílio para educação infantil mas desde que de forma complementar em vigência desde 2007 o Fundeb considerado essencial para a educação do país fica em vigor só até o fim deste ano é composto por impostos estaduais municipais e federais no ano passado os recursos do fundo somaram cerca de 166,6 bilhões de reais 151,4 bilhões de reais de arrecadação estadual e municipal e 15,14 bilhões de reais da União no formato atual a União complementa o fundo com 10% sobre o valor aportado por estados e municípios o texto da relatória na Câmara deputada professora Dorinha Seabra do DEM do Tocantins prevê um aumento escalonado que começaria em 12,5% em 2021 e chegaria a 20% em 2026 pela versão enviada pelo governo o fundo seria retomado em 2022 com 12,5% alcançando 20% em 2027 Maia destacou que o ministro da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos está dialogando com a relatora da proposta do novo Fundeb e com lideranças partidárias segundo Maia se as mudanças sujeitas pelo governo não foram distantes do principal definido no texto da relatora é possível aceitar alterações pela manhã Maia se reuniu com os líderes partidários para falar sobre o Fundeb e decidiu o restante da pauta de votação na semana Maia confirmou que o debate do texto deve começar hoje e a votação será iniciada amanhã o debate deve avançar enquanto o ministro Ramos organiza as propostas que o governo quer encaminhar que tenham foco na educação disse Lula pede que o governo dê informações sobre a FBI e Lava Jato as informações estão em documentos do Ministério da Justiça e Segurança Pública passa que intermediou a situação a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça STJ pedindo para que o governo dê informações sobre a cooperação entre a Operação Lava Jato e a Agência de Inteligência Americana FBI as informações estão em documentos do Ministério da Justiça e Segurança Pública passa que intermediou a situação no pedido a defesa do ex-presidente diz que uma requisição foi feita ao DRCI Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional em março entretanto o ministro André Mendonça negou a ação no fim de junho ao negar o pedido Mendonça citou o parecer da Advocacia Geral da União a AGU e determina que procedimentos não podem ser compartilhados por cláusulas de sigilo o atendimento a esta solicitação poderia configurar abuso de autoridade afirma o documento os advogados de Lula dizem que as informações são essenciais para confirmar se a Lava Jato comunicou ou não o governo federal sobre a cooperação com a agência americana Dias Toffoli deixa o hospital após acidente doméstico leve presidente do SPF foi liberado no final da noite de domingo o presidente do Supremo Tribunal Federal SPF ministro Dias Toffoli recebeu alta após passar menos de 24 horas internado em observação em razão de um acidente doméstico ele foi liberado no final da noite de domingo Toffoli bateu com a cabeça sofreu um pequeno corte na face que precisou ser estruturado mas passa bem de acordo com a assessoria de imprensa do hospital Vila Nova Estar na Vila Nova Conceição zona sul da capital paulista o hospital Vila Nova Estar informa que o ministro e presidente do SPF Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli sofreu uma pequena queda em casa e foi atendido na unidade fez o exame de raio-x e passa bem diz o boletim médico no momento com o recesso do judiciário o ministro responde sozinho pelo plantão do SPF Bailarina do Faustão é presa por desacata em Santa Catarina tudo começou como uma denúncia de festa com som alto em apartamento de luxo Natasha Orana Bailarina do Faustão há 5 anos acabou presa na madrugada desta segunda-feira dia 20 por desacatar guardas municipais de Balneário Camboriú em Santa Catarina segundo o colunista Léo Dias do Metrópolis a confusão começou quando a polícia militar recebeu uma denúncia de uma festa com som alto em um apartamento de luxo ainda de acordo com Léo Dias a festa teria cerca de 20 pessoas de várias partes do Brasil a princípio a Bailarina do Faustão se escondeu da polícia em dois cômodos do imóvel mas em um segundo contato ela teria aparecido desacatado aos autoridades de acordo com os policiais ela demonstrava sinais de embriaguez aos autoridades levadas na taxa orana algemada e na delegacia foi feito um boletim de ocorrência que diz que ela foi detida por desacato e agressão a Bailarina de 28 anos está afastada da atração dominical da Globo por causa da pandemia Jorge Jesus deu certo no Flamengo completamente por acaso afirma a comentarista ele acredita que dirigentes sobre o negro não conheciam a fundo o trabalho do treinador a passagem de Jorge Jesus no Flamengo foi vitoriosa no entanto para Flávio Gomes o sucesso do treinador veio por acaso durante o programa Bom Dia Fox desta segunda-feira dia 20 o jornalista entende que os dirigentes da Gáve não conheciam a carreira do míster de forma detalhada no momento da contratação eu acho que o Jorge Jesus é um cara que deu certo no Flamengo completamente por acaso eu duvido que os dirigentes do Flamengo ou de qualquer clube brasileiro que eu considero a imensa maioria totalmente despreparada não conheçam futebol não tem nenhuma ideia do que quer para o futebol dos seus clubes eu duvido que o Flamengo soubesse exatamente o tipo de futebol que o Jorge Jesus prega como ele trabalha etc duvido duvido mesmo acho que o Flamengo deu muita sorte contra o Jorge Jesus e ter dado certo do jeito que deu eu não acho que o Flamengo saiba ou sabia o que estava fazendo opinou Flávio Gomes quase saiu do treinador o jornalista que a busca por um outro treinador estrangeiro para dar continuidade no trabalho é natural o jornalista afirma que a busca por um outro treinador estrangeiro para dar continuidade no trabalho é natural buscar alguém de fora acho que é muito natural porque deu muito certo o Flamengo está fazendo o que os outros clubes brasileiros fizeram no rádio para o sucesso do Jorge Jesus e o Jorge São Paulo completou e o Jorge São Paulo Neto revela que bateu com o carro de ex-técnico do Flamengo nem no meio da árvore ex-jogador havia pegado veículo sem permissão o apresentador Neto do programa Os Donos da Bola de São Paulo da Band fez uma revelação e lá em seu canal no Youtube o ex-jogador disse que uma vez pegou escondido em um passagem do Ival Júnior seu companheiro da época de Guarani para passar ou para sair com uma namorada e acabou batendo com o veículo em uma árvore Neto precisou de 5 salários para reembolsar o colega eu não tinha carro eu não tinha carro e ele tinha um passar amarelo ele foi para a faculdade que ele fazia educação física na PUC e eu peguei o carro de escondido eu tinha uma namoradinha peguei a namoradinha foi um malhoto aí peguei o carro dele pá eu dei no meio da árvore revelou o apresentador da Band eu ganhava muito pouquinho na época já era profissional mas ganhava muito pouco meus 5 primeiros salários foram para pagar o do Ival Júnior completou nova mamãe Nicki Minaj revela que está grávida e exibe o barrigão cantor espera seu primeiro filho fruto do relacionamento com o produtor musical Kent Patti mais um bebê a bordo a cantora Nicki Minaj anunciou nesta segunda-feira dia 20 que está grávida de seu primeiro filho a cantora que é noiva do produtor musical Kent Patti postou fotos no Instagram mostrando o barrigão e anunciando a novidade amor casamento bebê gravidez postando várias fotos com animação e gratidão escreveu a cantora no Instagram em 2019 a rapper anunciou que ia se aposentar da carreira musical para se dedicar ao casamento e à família o último álbum lançado por Nicki que foi o Quina em 2018 um ano depois desse lançamento ela soltou o single Megatron ela é uma das artistas mais renomadas do mundo do rap e já foi indicada diversas vezes para o Grammy maior premiação da música estadunidense ou da música norte-americana Raul em caminha saída do Vasco que deve receber atacante do Red Bull Brandt jogador de 24 anos não foi nem relacionado para o último jogo treino da equipe em meio a renovações de contrato que vem sendo conduzidos no Vasco a mais difícil por demandas das duas partes é a de Raul e ela está muito perto de não mais ocorrer visto que se desenha a negociação do meio-campista para o Red Bull Bragantino o atacante Matheus Peixoto chega aí a São Januário na troca a informação foi publicada originalmente pelo canal no Youtube atenção vascaínos Raul vem sendo sondado por diferentes equipes desde o ano passado com Ramon Menezes enviou reserva mas este é o menor dos problemas além de valorização salarial valores devidos do ano passado sofrem diferentes interpretações do jogador e da diretoria vascaína no fim das contas o meio-campista abre mão de parte do montante e o fim do vínculo é antecipado no Cruz Maltino Raul de 24 anos tem contrato até dezembro e já nem participou do jogo treino contra o Macaé no último sábado indicando o fim do ciclo em São Januário já Matheus Peixoto da mesma idade marcou 10 gols em 38 jogos no ano passado mas só entrou em campo uma vez neste 2020 novelas sendo encerradas as tratativas deverão ser finalizadas com a parte burocrática nos próximos dias na coluna de Fábio Oliveira nunca tivemos a prática de mexer no celular do outro diz Marília Mendonça sobre o Murilo Ruf cantora gravou um story sobre o fim da sua relação Marília Mendonça começou esta segunda-feira dia 20 se pronunciando em seu Instagram sobre o término de seu relacionamento com o cantor Murilo Ruf nos stories a cantora negou que o namoro tenha chegado ao fim por conta das supostas mensagens que ela teria encontrado no celular de Murilo meu término comum o Murilo não teve nada a ver com ciúmes não teve nada a ver com traição ele é um cara de respeito um cara massa que eu sempre vou admirar Marília também aproveitou para esclarecer o motivo de ter parado de seguir o pai de seu filho nas redes sociais e cobrou que as pessoas tenham mais respeito pelos sentimentos do ex-casal se eu parei de seguir ele é porque tu vai ficar vendo a pessoa é isso que vocês tem que lembrar que as pessoas tem sentimento existe sentimento por trás de um relacionamento não é brincadeira não apesar do fim da relação Marília não poupou elogios a Murilo garantiu que ele continuou visitando o filho Léo a gente tem um filho o Murilo tem o Murilo vem ver o filho dele quando ele quer porque ele é um ótimo pai e vocês precisam respeitar esse momento das pessoas vamos conferir o desabafo completo da cantora mal lavei o rosto e já recebi uma notícia completamente falsa envolvendo meu nome e o nome do Murilo tem sido cada vez mais complicado lidar com a internet lidar com as pessoas eu acho que não tem uma verdade nessa matéria que eu li eu não tinha vontade nenhuma de falar sobre isso aqui eu acho que a gente não anuncia a notícia triste não tem por que anunciar não tem por que ouvir aqui falar sobre alguma coisa no meu relacionamento que não é uma coisa boa se você não é um forqueiro não está querendo tripudiar sobre a tristeza alheia se você não acredita em boatos esses stories não assombrar você ele sempre me respeitou em tudo nós nunca tivemos a prática de mexer um celular do outro nunca existiu isso a gente sempre se respeitou pra caramba ele é um cara muito respeitador eu tenho muito orgulho de ter o meu filho com ele lutador batalhador de família conheço a família dele inteira então lave a boca para falar sobre isso não tem nada a ver isso que vocês estão falando então presta bastante atenção o quanto um boato pode detonar com a vida das pessoas eu estou aqui em nome da dignidade de duas pessoas que estão machucadas porque terminaram um relacionamento e vocês não respeitam nem isso parece que as pessoas que estão por trás do que está escrito não tem sentimento não tem sentimento nenhum pois é uma hora a conta chega viu meu término como eu não teve nada a ver com ciúmes não teve nada a ver com traição ele é um cara de respeito um cara massa que eu sempre vou admirar se o pai seguir ele é porque você vai ficar vendo a pessoa é isso que vocês tem que lembrar que as pessoas tem sentimento existe sentimento por trás do relacionamento não é brincadeira não a gente tem um filho o Murilo vem ver o filho dele quando ele quer porque ele é um ótimo pai e vocês precisam respeitar este momento das pessoas Anitta confirma fim de namoro com Guia Araújo agora sim estou sozinha disse a cantora em uma live essa coluna que ninguém lê já havia cantado essa bola no último domingo dia 19 Anitta e Guia Araújo terminaram na tarde desta segunda-feira dia 20 a cantora participou de uma live no Instagram do E! Latin America uma apresentadora colombiana Laura Toon entre outros assuntos a cantora afirmou estar sozinha e solteira ao ser questionada pela apresentadora do quadro Pop Talks sobre onde Anitta estaria no momento da live a cantora respondeu que estava em sua casa no Rio de Janeiro estou em casa descansando aproveitando esses momentos para estar comigo mesma fazia tempo que eu não descansava não estava em casa com meus cachorros Laura quis saber se Anitta estaria sozinha agora sim estou sozinha 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 respondeu a cantora como era se esperar inclusive pela própria Anitta os espectadores da live questionaram se ela quis dizer que estava solteira ao afirmar estar sozinha sozinha eu estava certa de que esta seria a pergunta mais perguntada de todas sabia que essa viria sim estou solteira contou Faustão quebra protocolo e manda recado para apresentadores da Record no Domingão internautas se espantaram e também elogiaram a atitude de Fausto Silva Faustão surpreendeu durante o programa do nada Faustão mandando abraço para a Fabiola Raipert e o Reinaldo Gotino aí tem o link do Twitter o link da foto do Twitter cuja conta é Nico arroba ou melhor cujo usuário do Twitter é o Nico arroba Nico na TV underline ou underscore como que é aquele sinal aquele tracinho de baixo Nico na TV underline foi tweet de domingo dia 19 de julho os internautas se espantaram e também elogiaram a atitude de Fausto Silva recentemente Faustão foi citado na Record a âncora do Ára da Venenosa contou uma história sobre como apresentador ajudou seu pai Guilherme Amaral após ele sofrer um assalto e perder todo o salário do mês Fabiola Raipert que costuma afinar os famosos foi só elogido para Faustão olha olha como ele é generoso eu fiquei sabendo disso ontem já admirava o Faustão agora admira ainda mais disse Faustão mandando um abraço para o arroba argotino e toda a equipe da Record TV Everton em arroba duarte Everton com W 37 e 7 no meu 37 Faustão mandou beijo para a Record no ar na Globo e a conta do e o link do Twitter é Marcelo arroba selo underline Ques Q-U-E-S Faustão mandou um abraço para o Lombi e para a Fabiola Ruibert a galera da Record mark arroba the MrBev que é T-H-E-M-R-B-E-V hashtag Faustão mandando um abraço galera da Record pic tweet é perdão aí tem o link da foto né lelo valverde em arroba lelo valverde 5 o número 5 né o número 5 lelo valverde 5 é a conta dele no Twitter É falso que Globo aumentou gráfico para manipular nuvens de mortes por covid-19 em Petrolina Pernambuco circulando nas redes sociais uma captura de tela de um telejornal de Pernambuco da TV Globo segundo a legenda a emissora estaria tentando aterrorizar a população de Petrolina Pernambuco editando gráfico de propósito para aparentar que o aumento do número de casos por covid-19 refletiu no aumento de óbitos na cidade por meio do projeto de verificação de notícias usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado confia a seguir o trabalho de verificação da agência Lupa bizarro para aterrorizar a população em Petrolina jornal da Globo edita gráfico tentando mostrar que o aumento do número de casos refletiu no aumento do número de mortes veja que ridículo pasmem aumentou de 8 para 8 mortes legenda de imagem publicada no Facebook que até às 7 horas da noite do dia 20 de julho de 2020 tinha sido compartilhada por mais de 1700 pessoas é falso a informação analisada pela agência Lupa é falsa a edição do dia 14 de julho do Bom Dia Pernambuco da TV Globo Nordeste apresentou uma reportagem sobre a decisão da prefeitura de Petrolina Pernambuco em fechar o comércio em razão do aumento do aumento no número de casos de Covid-19 na cidade o apresentador e jornalista Pedro Lins antes de anunciar a reportagem mostrou na tela os números do novo coronavírus em Petrolina informando que os casos quadruplicaram em um mês depois da reabertura do comércio o gráfico apresentado veio com um erro a imagem dizia ser 8 número de óbitos por Covid-19 em Petrolina em 1º de julho ou seja a mesma quantidade de mortes em 1º de junho entretanto ao perceber o erro na tela o apresentador corrigiu o equívoco a gente mostra 8 mas este número está desatualizado na realidade não foram 8 foram 26 mortes os números citados pelo apresentador são consistentes com o boletim divulgado diariamente pela prefeitura de Petrolina em nota a TV Globo Nordeste informou que cometeu um erro de digitação na hora de apresentar os números Pedro Lins o apresentador percebe e corrige na hora em 11 de julho o comitê de enfrentamento ao coronavírus a prefeitura de Petrolina decidiu revogar o decreto de reabertura do comércio por 14 dias alegando que houve um aumento no número de casos de Covid-19 a prefeitura havia decretado a abertura das atividades comerciais em 1º de junho até domingo dia 19 o número de casos confirmados de Covid-19 em Petrolina era de 1945 enquanto de óbitos chegou com a F3 o deputado federal Osmar Terra do MDB do Rio Grande do Sul também publicou um tweet com a mesma imagem no qual escreveu se as mortes não aumentam se aumentam o tamanho do gráfico nota esta reportagem faz parte do projeto de verificação de notícias no Facebook ah não saiu outra coisa é vamos lá outra notícia aqui é falso que Alexandre de Molaes proibiu o uso da hashtag Fora SPF circulou nas redes sociais que Alexandre de Molaes atual ministro do Supremo Tribunal Federal SPF tenha proibido o uso da hashtag Fora SPF no Brasil por meio do projeto de verificação de notícias usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado confia a seguir o trabalho de verificação na agência Lupa Rei Alexandre novo decreto do Rei a partir de hoje é proibido postar hashtag Fora SPF no Reino do Brasil imagem publicada no Facebook que até as 5h30 da tarde do dia 20 de julho tinha sido compartilhada por 94 mil pessoas é falso a informação analisada pela Lupa é falsa no último ano o Supremo Tribunal Federal SPF autorizou a abertura de dois inquéritos que investigam possíveis ataques contra a corte contudo em nenhuma decisão dos chamados inquéritos da da fake news que é o INC 4.781 e do inquérito das manifestações antidemocráticas INC 4828 a hashtag Fora SPF foi proibida de ser usada ela foi citada apenas como um método para identificar o que o Supremo chama de uma associação criminosa dedicada a disseminar notícias falsas o ministro Alexandre de Moraes é relator nas duas apurações o inquérito das fake news foi aberto em março de 2019 pelo presidente do STF Dias Toffoli o objetivo da investigação seria identificar e coibir a disseminação de notícias falsas e possíveis ameaças aos membros da corte a investigação foi criticada por parte se tornou tema de críticas por parte do congresso que entende que seria função do ministério público instaurar um inquérito deste tipo a ex-procuradora geral da república Raquel Dodge chegou a pedir a anulação do processo em decisão emitida em 26 de maio de 2020 o relator do inquérito Alexandre de Moraes emitiu mandado de busca e apreensão contra 11 blogueiros que publicam informações falsas e ataques contra membros do judiciário para encontrar tais posts a polícia federal realizou uma busca avançada por hashtags como STF escritório do crime hienas de toga e a mencionada for STF o uso destes termos contudo não foi proibido eles foram utilizados como âncora para a identificação do que o relator chama de mensagens ilícitas divulgadas por uma associação criminosa entre os investigados estão o presidente do PTB Roberto Jefferson e o dono das lojas Havan Luciano Hang em junho de 2020 o próprio STF julgou o inquérito das fake news como válido o partido rei de sustentabilidade pediu o fim do procedimento em arguição de descumprimento de preceito fundamental a DPF 572 em sua defesa pela continuidade das investigações que o relator Alexandre de Moraes deu comentários investigados publicados nas redes sociais e que pediam por exemplo a morte de alguns ministros já o inquérito que apurou manifestações antidemocráticas foi sugerido pelo atual procurador-geral da república Augusto Aras e autorizado por Alexandre de Moraes em abril de 2020 a investigação foi motivada por protestos que aconteceram no mesmo mês e que reivindicavam por exemplo o retorno da ditadura militar e o fechamento do STF Aras entende que tais pedidos poderiam ser tipificados como supostas violações a lei de segurança nacional lei 7.170 de 1983 anormalmente em vigor sancionada nos últimos anos do regime militar proibir a existência de associação partido comitê entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do estado de direito em 27 de maio Moraes acatou as provas apresentadas pelo Ministério Público de que existia uma rede estruturada de comunicação virtual voltada tanto a sectarização da política quanto a desestabilização do regime democrático como desdobramento a Polícia Federal cumpriu 26 mandatos contra pessoas que ameaçaram instituições democráticas como o Congresso e o STF assim como no inquérito das fake news parlamentares e bloqueios também foram alvo desta investigação o ministro autorizou por exemplo a prisão da militante Bolsonaro e cessar o Inter Normalmente não houve até o momento qualquer proibição ao uso da hashtag mencionada A integração do despacho pode ser consultada dentro do site dentro do do site Agência Lupa cujo site é pioi.folha.uol.com.br cuja notícia é verificamos Moraes proibiu o hashtag Além disso o conteúdo falso afirma que a suposta proibição do termo for STF passaria a avaliar a partir do dia 3 de maio de 2020 Em busca avançada no Google é possível identificar que naquele dia a única publicação na imprensa sobre estes inquéritos foi uma reportagem do jornal Folha de São Paulo O texto trata de uma etapa do inquérito das manifestações antidemocráticas que passou a investigar também responsáveis por financiar os eventos que reivindicam a intervenção militar É falso que o governador da Bahia recolheu hidroxicloroquina das farmácias e proibiu seu uso Circula nas redes sociais que o governador da Bahia Rui Costa do PT da Bahia recolheu das farmácias mais de 40 mil comprimidos de hidroxicloroquina por meio do projeto de verificação de notícias usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado confia a seguir o trabalho de verificação da Lupa Rui Costa da Bahia recolheu das farmácias mais de 40 mil comprimidos de hidroxicloroquina legenda de imagem que circulou pelo Facebook que até as 6 horas da tarde do dia 17 de junho de 2020 tinha sido compartilhada a mais de 900 pessoas É falso A informação analisada pela Lupa é falsa Não houve recolhimento de remédios em farmácia da Bahia O que de fato aconteceu foi a apreensão de medicamentos que estavam sendo distribuídos de forma irregular em uma igreja no interior do estado Entre eles estava a hidroxicloroquina medicamento que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19 Na última quarta-feira de 15 a Vigilância Sanitária da Bahia realizou a operação para recolher medicamentos controlados que estavam sendo distribuídos em uma igreja no município Teixeira de Freitas A distribuição era irregular uma vez que o local não contava com a presença de um farmacêutico e nem tinha um alvaro sanitário Entre substâncias fornecidas estavam a cloroquina a hidroxicloroquina e a ivermectina apontados como possíveis formas de tratamento da Covid-19 Não há comprovação científica da eficácia de nenhum destes três remédios no combate ao novo coronavírus Segundo a lei 5.1991 de 1973 a dispensa de medicamentos é privativa de farmácias drogarias e postos e dispensais de medicamentos No caso dos medicamentos à base de cloroquina e hidroxicloroquina o fornecimento deve ocorrer com a apresentação de uma receita especial de duas vias de acordo com uma resolução da Anvisa Agência Nacional de Vigilidade Sanitária Esta última norma é recente tendo sido adotada em março no início da pandemia da Covid-19 no Brasil Nesta época o anúncio de que a hidroxicloroquina supostamente seria um medicamento eficaz contra a Covid-19 causou uma corrida às farmácias causando desabastecimento Isto prejudicou o fornecimento deste remédio para portadores de lupus e outras doenças que usam o medicamento de forma contínua Não na Bahia Qualquer Não Na Bahia há qualquer restrição específica ao uso ou venda da cloroquina da hidroxicloroquina da ivermectina ou de qualquer outro remédio Compete à Agência Nacional de Vigilidade Sanitária Anvisa Segundo a Lei nº 9.782 de 1999 autorizar ou vetar a comercialização de um medicamento Autoridades estaduais ou municipais portanto não têm competência para isso O secretário de Saúde da Bahia Fábio Vilas Boas gravou um vídeo sobre o caso Ele disse que em diversas cidades do interior do estado em cidades estão distribuindo o Kitscovid composto de cloroquina hidroxicloroquina ivermectina e outras drogas Vilas Boas lembra que entregar este tipo de medicação sem receita é uma infração sanitária que os medicamentos têm efeitos adversos e que seu uso precisa ser acompanhado por profissionais de saúde Esta informação também foi desmentida no site Bahia Contra o Fake mantido pelo governo estadual Apesar de não existir provas sobre a eficácia da hidroxicloroquina e da cloroquina o protocolo do Ministério da Saúde permite que estes remédios sejam receitados contra a Covid-19 E a última do jornal André Amorim um jornal cheio de notícias até o fim Sogra no lugar do sócio A esposa entra no escritório do marido com a mãe ao lado e diz Querido É verdade que o seu sócio acaba de morrer? É sim Por quê? Você pode você pode botar a mamãe no lugar dele Ora fale com o coveiro por mim tudo bem Muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Amorim edição Ah, e aqui com essa vou embora Muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Amorim edição de terça-feira 21 de julho de 2020 Fica por aqui Um super beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço e até a edição de quarta-feira dia 22 de julho Tchau pessoal Agência Vipan aqui Melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoados A cobertura angelical com vocês Assim é Abruzai Fui Tchau 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 Tchau